A FGV Arte é um novo espaço de pesquisa, ensino, extensão e experimentação artística na Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos iniciar com essa exposição programas trimestrais que unem exposições, programação educacional em vários níveis para vários públicos e lançamento de publicações que reúne todo esse trabalho desenvolvido junto com outras universidades, centros de pesquisa e instituições de arte no Rio de Janeiro e em outros estados do país, bem como também um centro de experimentação vinculado com as outras unidades da casa. A gente vai trabalhar com arte matemática, arte economia, arte direito, arte administração. A ideia é transformar a presença da FGV Arte num espaço transdisciplinar, multilinguagem, no qual a Fundação vai poder experimentar outras metodologias de pesquisa, de ensino e de extensão. A exposição A Quarta Geração Construtiva do Rio de Janeiro é a ponta desse iceberg de trabalho de artistas, pesquisadores, curadores, historiadores na constituição de uma história da arte concreta e da arte construtiva no Brasil. A gente lançou hoje um catálogo chamado Vertentes Construtivas, que fala dessas quatro gerações, desde a década de 60 até a de 2000, e a geração contemporânea, que tem uma presença muito forte de pessoas de outras matrizes étnico-raciais, de outros territórios, outros gêneros, que constituem a arte contemporânea brasileira, que hoje estão aqui representadas, conformando essa inauguração que é a ponta de lança de um trabalho que a gente vai iniciar na Fundação, com outras universidades, outras unidades. Então, estão todos convidados. A partir de agora, a gente está aberto gratuitamente, de segunda a sexta, de 10 às 20, e nos finais de semana, sábado e domingo, de 10 às 18. Entrada gratuita, livre. Esperamos todos vocês. O presidente da FGV, o Carlos Ivan Simonson, considerava que a Fundação, como um todo, como um complexo universitário, acadêmico, precisava de um complemento humanístico na área do campo simbólico, que seria a arte. E o programa desenvolvido pelo Sidney Gonzales, também com muita garra, não será só galeria de arte, mas existe um projeto educacional mais complexo, que vai desde as crianças até pós-graduação, um arco da educação. Enfim, é uma festa para os óbvios. Nós temos o que podemos chamar de festa da cor, mas também nós temos algumas obras que são sobre a ira, a ira de criar tudo aquilo que, de alguma forma, desabona a sociedade brasileira, como o racismo, a exclusão dos indígenas, das mulheres, enfim, dos negros, dos ambientes culturais. E são artistas de toda a cidade. E são artistas de toda a cidade. E são artistas de toda a cidade.